No momento em que ela abriu os olhos pela primeira vez Eu também estava lá Sou a alegria Riley Vais trazer-nos muita alegria Foi incrível Durante 33 segundos Eu sou a tristeza Olá, então Queria resolver isto, se não te importas Essas vozinhas que tens dentro da cabeça O quartel general ficou cheio Ficou um cheiro perigoso, pessoal Esta é a repulsa Ela impede que a Riley seja envenenada Broclus Tu é que vais comer Este é o Raiva Mais uma corna Este é o M.I.G. Ele é bom a manter a Riley em segurança Estas são as memórias da Riley No geral, são felizes, repara O que é que se passa? Tristeza? Fez alguma coisa à memória? Filha, está tudo bem? Está fixe, sei lá Nem desconfio Espera a alegria Estou a tentar Não consegue explicar As memórias nucleares Agora já posso dizer o palavrão? Este verão O que é que fazemos agora? Não funciona, porque não não funciona? Temos um grande problema A alegria podia resolvê-lo? Onde estamos? Na memória de longa duração Isto vai resolver-se Só temos de voltar para o quartel general Podes perder-te aí Pensa positivo Ok Podes positivamente perder-te aí Das mentes por trás de... Abaltamente, monstros e companhia A procura da Nemo Este lugar é enorme Imagina a lânia? O som de produções O unicórnio arco-íris está ali Adorei ver-te na aventura de uma fada parte 7 Ok, bye-bye, adoro-te Descobre as tuas emoções Vamos, abraço de grupo Divertidamente Basta! Não, não, não Encontra a felicidade Há sempre para virar tudo do avesso Encontrar a diversão Oh, horrível Não, não és Divorcida Isso nós vamos melhorar Nós não morremos hoje Diria que é um sucesso inclassificável Venha a aniversariante Segura-te Oh, quem puder a diria que é alegria Disney Pixar Inside Out Divertidamente Firefucker! Não! Brevemente